Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor, foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha no pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido, me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto O louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingi no costume Faz transar com alguém de outra, alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto O louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingi no costume Faz transar com alguém de outra, alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado